Comportamentos corriqueiros por parte dos pedestres e ciclistas no trânsito das cidades podem ser alvos de penalização. Uma portaria publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito prevê multas para quem cometer infrações como, por exemplo, atravessar a rua fora da faixa. É um vai e vem de pessoas que se misturam. A maioria está apressada. Apressada. Aí aperta o passo e esquece que existem regras de trânsito. Todo mundo tem uma desculpa quando a pergunta é a mesma. O senhor se arriscou bem aqui e a faixa de pedestres está ali. Por que o senhor não foi até lá? Porque aqui estão umas pés para mim e eu estou vendo a faixa branca. Ai, Jesus! É porque nós viemos à pressa e nós não coisamos. Mas eu sei disso, eu entendo. A não utilização da faixa de pedestres por muitas pessoas é algo bastante comum nas ruas das cidades brasileiras. Aqui no centro de Aracaju, por exemplo, bem aqui na Praça General Valadão, aqui, mais uma situação registrada. Existem duas faixas de pedestres, mas alguns transeuntes, cidadãos, acabam não utilizando esse instrumento de segurança. Daí o risco para quem atravessa fora da faixa e também um problema de trânsito. Uma vez que os motoristas que estão passando por este cruzamento, às vezes precisam parar o carro por causa da quantidade de pedestres atravessando fora da faixa. A gente que às vezes fica distraído e esquece e pode até ocorrer um acidente, né? Pois é, a partir de abril do ano que vem o pedestre pode ser penalizado caso atravesse a rua fora da faixa. Multa de R$ 44,19. Ciclistas também poderão ser punidos se não respeitarem as normas para a utilização das vias, ciclofaixas e ciclovias. Para eles, multa de R$ 130,16. O Conselho Nacional do Trânsito publicou uma resolução que regulamenta os procedimentos administrativos para quem não utiliza veículos automotores. O gerente de registro de veículos e condutores do Detran de Sergipe explica de quem será a responsabilidade da fiscalização. Em Sergipe, por questão de convênio, quem faz a fiscalização do trânsito de âmbito estadual é a Polícia Militar. E quem faz a fiscalização municipal são os órgãos municipais de trânsito, a exemplo da SMTT Aracaju. Quanto a ciclista, que é veículo de propulsão humana, esse registro, fiscalização e autuação já compete à SMTT dos municípios. Quanto ao pedestre, qualquer autoridade de trânsito poderia autuá-los.